Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher menina me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá podido, vamos fazer amor Cantar o sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Paparapá, paparapá Paparapá, paparapá Paparapá, paparapá, paparapá Nossa, sério Oh meu Deus, parece que eu tô começando Senti dor naquele órgão Um amigo me falou Que a poeira vai baixar Que qualquer carinho novo Põe as coisas no lugar Que essa falta de você Tende a desaparecer E a distância faz a gente esquecer E o amado e a solidão Será que me corta o coração De repente vão embora Que é chuva de verão Que esse pranto vai secar Que eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apagou Já dessa vez Você tá doido Que o amargo e a solidão Que me corta o coração Deus que o amor desencantou De repente vão embora Que é chuva de verão Que é chuva de verão Que esse pranto vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade Que a tempestade logo vai passar Que a tempestade logo vai passar Se o tempo apagou Se o tempo apagou Dessa vez não apagou Escuta Pra falar a verdade Na realidade Na realidade É que pra você É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou É isso aí Eu sou brega Eu sou um espetáculo E faço dos meus sentimentos exagerados O meu próprio palco Eu sou amor E como diria Sidney Magal O amor tem de ser brega Deus me livre De um amor chique, discreto Deus me livre De sentir morno E suave Deus me livre De falar baixo Sorrir baixo Sonhar baixo De volume baixo O dicionário diz Que brega Adjetivo Denota falta de gosto Eu digo que não Eu gosto muito E profundamente Tão profundo Que grito aos quatro cantos Meus amores Nem sempre reais É por isso que é tão divertido Ser brega como eu Entendeu? Tudo é muito Tudo é grande Tudo me transforma Tudo me revira E vira choro Vira música Vira grito Vira motivo Vira poesia Vira esperança Se se entregar De corpo e alma Assim é ser brega Muito prazer Me chame De Marília Mendonça Boa noite Tava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que fascina logo Estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Fazer o quê? Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não resisto Sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Aí sim Com essa mulher eu vou até pra guerra Quero ver você de casa cantando assim Vem! Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É muito amor que eu sinto por vocês Brasil Yeah, yeah Se entrega pro Braga com a gente nessa noite Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Sabe o que ela é? Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não resisto Sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Vou pedir um café pra nós dois Vou pedir um café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços E em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Outra vez Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Amanhã vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar amanhã Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Esquecemos de tudo Quando mais tarde Nos lembramos de abrir a cortina Já é noite Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar Ô música linda Esse é gatilho Galera que tá sozinha aí Carente Dá uma sentida Quando mais tarde Quando mais tarde Nos lembramos de abrir a cortina Já é noite Já é noite O dia termina Já é noite O dia termina Vou pedir um jantar Já é noite em dia Amanhã de manhã Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas ou na solidão De um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Num passatempo Por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois Nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Tomei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois no futuro Mas um rio é pouco demais Pra quem busca o mar Passou por mim Como um vendaval Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois no futuro Mas o rio é pouco demais Mais pra quem busca o mar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados A espera que encontre o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Às vezes sinto sua falta Mas sei Que estou na direção correta Eu sei Presentimentos Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida a mais Eu ainda Espero que eu sei A recompensa Que eu sempre sonhei Cada minuto sinto O que mais é O que mais é Ganhar seu beijo É o meu desejo É o meu desejo É o meu desejo Espero mais um dia Quem sabe um dia Espero mais um dia Uma vida a mais Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Maiara e Maiaraís Amo vocês, minhas patroas Uma vida a mais Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Tem mais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é o coração O coração é quem vai te explicar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo Essa distância Essa distância de você Por favor Meu coração está pedindo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo O que eu mais posso dizer O que eu mais posso dizer Por isso peço que escreva Uma carta Uma carta por favor Eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo